E aí gurizada, estamos transformando o gabinete do Tio Klein numa casa residentível, a gente escondeu os computadores com esse pano velho, olha que belo, tudo pra facilitar, em vez de a gente ter que remover um monte de bugiganga, a gente simplesmente pegou e jogou um pano velho e ficou muito residentível. Aqui tá a máquina de escrever que é do Bruno, o Bruno tem uma máquina de escrever belíssima, dos anos 40, um abajur velho, na real Klein, acho que é bom tu pegar um outro abajur só pra gente dar mais uma iluminadinha, ele não precisa nem aparecer. Se quiser dar uma mexida no negócio. Foi. Tá, dá um passo pra trás. Foi. Acho que deu agora. Ah, pode dar umas coisinhas no baú aqui. Boa. Você deu pra um fusão na parede. Sério? Sim. Dá. Sim, é o tamanho disso. Deixa eu ver no caso dessa coisa. Tava como um zumbi de maisena, depois a gente só assa e vira boa. Ah, tá ficando suavezinha a perna. Meu Deus. É a receita dos ricos. Não esquece de passar o barulho embaixo, né? Debaixo da boca. E ele fica errado. Agora eu tô filmando o Bruno, me filmando e transformando o Bruno num zumbi. Não conheço de luz e fecha temporal. Não conheço de luz e fecha. Está ficando de luz e fechando a perna. Nej, tem muita coisa. Não conheço de luz. Tem muito tempo. AAAAAAAH! Eeeeeh! Ê-EGE! Eeeeeh! Ai ele? Música Tá, sério agora no... Tô secando minha mão porque pai, bichinho, não quer se jocar o celular O cara não tem direito, o cara não tem direito de se jocar o celular Sente a pose Mas, tipo, faz a volta ali, o caminho ali, assim Ah, tá bem boa a... a textura Tu tem que puxar, daí tu tira Ae... É assim... É a iluminação pro, muito profissional Hahahaha Celular Ah, assim, faz um pouco melhor isso Só tá curtindo, tá fumando, assim, fica sério, ele anda Não, o zumbi é só o zumbi vindo, tu correndo e tu... E daí, ó... Tá, vamos fazer Atrás Daí ele vai atrás, daí aparece, daí a gente corta pra cá Tu vindo nessa porta aqui Tu vindo e tentando abrir E tu, ai que merda, abre, abre Da porta vai abrindo e tu, ai meu Deus E o zumbi chegando atrás, o zumbi vindo atrás Daí, essa parte do zumbi vindo, a gente filma daqui pra trás, ó Eu aqui, assim, tu aqui E o zumbi vindo ali E eu acho que tu pode ir bem devagar Sabe? E... E daí pra terminar, não sei se fica só um preto assim E tu... Dá um berro, daí a gente se livra dessa parte Então... Verdade? Tchau